Vila Esperança Vila Esperança Foi lá que eu passei O meu primeiro carnaval Vila Esperança Foi lá que eu conheci Maria Rosa Meu primeiro amor Como foi feliz Daqueles referentes Foi tudo para mim O meu primeiro Primeira Rosa Como foi feliz E o meu carnaval Vila Esperança Não há volta no céu Não há volta no céu Não há volta no céu Eu envolvi O meu primeiro Não há volta no céu Não há volta no céu E não há volta no céu E não há volta no céu Levou-me na alegria, levou na fantasia, na lição, na lembrança. Viu a esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. Viu a esperança, foi lá que eu conheci a minha alma já perdi, meu amor. O mundo foi feito, aquele preferido, pois tudo para mim era primeiro. Primeira roça, primeira esperança, primeiro carnaval, primeiro amor de criança. Viu a esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. Viu a esperança, foi lá que eu conheci a minha alma já perdi, meu amor. Como foi feito, aquele preferido, pois tudo para mim era primeiro. Primeira roça, primeira esperança, primeiro carnaval, primeiro amor de criança. Para mim, isso é Sarah.